Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história para vocês bem legal. Nessa história, nós vamos estar trabalhando o senso crítico, a imaginação e a criatividade. Então, vamos lá! Vou tirar aqui dentro do meu saco alguma surpresa para vocês. Vamos lá! Olha isso! E vocês aí em casa, adivinhem o que é, certo? Vamos lá! Mais uma surpresa! Olha isso, crianças! Que legal! Vamos lá! Mais uma surpresa! Vocês aí, adivinhem o que é? Agora, eu vou tirar dentro do meu saco mais uma surpresa para vocês. Vamos lá? Olha isso! É o livro que eu vou contar a história. Essa história é da Janaína Tokitaka. Nome da história? Pedro vira porco espinho. Vamos começar? Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas, às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola, só porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir e o que Pedro quer é pega-pega, em vez de voltar para o ninho, Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir ao parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas, se abre o sol, de repente, ganha bolo de chocolate, abraça o apertado de vó ou joga bola com o vizinho. Pedro, desvira porco espinho, rapidinho, rapidinho. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, se divirtam bastante com essa história em casa, com a mamãe e o papai. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! O que é isso?